Se tem uma coisa que é bom demais, é um cafezinho da manhã, né não? Pão de queijo, quentinho, ó! Gente, é maravilhoso. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso aqui, ó, não é um hábito. Só de humanos, não. Então, hoje a gente veio conhecer uma cachorrinha pra lá de especial. Ela não é boba nem nada. Todos os dias, ela mal espera essa padaria abrir pra poder comer o pão de queijo, menino. Comer um pãozinho enroladinho de queijo, você acha o quê? E acontece que já tá quase na hora dela chegar. Eu vou acabar de comer o pão de queijo aqui e eu vou esperar a bichinha aparecer por aqui. E lá vem ela, toda pontual, meia tímida, corre pra um lado, pro outro, mas não resiste. Vai comer o bolo. Só que ela é esperta. Pega o bolo e vai embora. Olha que gracinha. Essa cachorrinha já tem mais de um ano que todos os dias faz a mesma coisa. Ela vem aqui na padaria do seu Sebastião, come o bolinho dela e vai embora. Essa, todos os dias, que horas que ela chega? 6 e 31, pontualmente, todos os dias. E ela pega e vai embora? Todo dia eu pego o lanche dela e vai embora. E você não sabe pra quem que ela tá levando? Eu não sei de quem que é essa cachorra, eu não sei pra quem que ela tá levando. Simplesmente ela apareceu aqui e toda vez que comecei a dar o pão pra ela e ela gosta de variedades. Não gosta de comer só pão, ela gosta mais de coisa doce, mas tem que ser variada. Ela ganhou nome de cliente porque ela é pontual, tá aqui todos os dias. Só que ela não gosta de pão francês? É, no princípio até que ela comia, mas depois que deu o primeiro bolo e ela não quer mais saber de pão, ela quer comer outro lanche. Eu concordo com ela, gente. Pão pra mim é um trem que eu despeço, mas não passa fome, se tiver eu como. Mas vou dizer, a bichinha é esperta. A bichinha, o que ela gosta de comer? Broa. Broa. Broa e bolo de trigo. Esse bolo que o senhor deu pra ela aqui? É o bolo de trigo. Pois é. Gente, que coisa mais linda, né? E olha só, já tem um ano isso? Um ano, todos os dias. De domingo, quando a gente não abre, ela vem e fica esperando na porta. Eu tenho que vir e trazer o bolo pra ela pra ela ir embora. Você já viu a cliente aqui? Já, com certeza. E ela não te incomoda? De jeito nenhum. Já pagou o lanchinho pra ela? Já, é gente da gente, né? É? Gente da gente, com certeza. Gostei desse povo, gente da gente. E vem cá, e ela vem todos os dias, já viu isso antes? Já, tinha visto, já todos os dias. Não, mas você já viu isso em outra situação? Não, não. Só que mesmo, né? Pontualmente. Pontualmente. Você sabe de quem ela é? Não, não sei. Sabe se ela é de rua? É de rua. Ela mora na rua? Na rua. E a nossa cliente não gosta muito de papo, ela gosta de comida. Tá certa ela, sabia? Tá certa. Certinha, comida é boa demais. Ó, a bichinha foi embora, mas não pense você que foi apenas hoje. Ele tem vídeos dos últimos dias, últimos meses, são muitos vídeos. Olha quem chegou, mais um dia, pra pegar o seu biscoito suíço. A minha cliente chegou. E o senhor grava todos os dias? Todos os dias, quase todos os dias eu gravo. Faça chuva, faça sol, a cliente tá aqui. Ela é infalível. Pois é. Pena que a gente não sabe onde ela mora, né? Pra gente mandar cobrança. Eu ia lá fazer cobrança. Eu ia dar uns beijos naquela cliente, bonitinha ela, né? Linda, linda, linda. Como é que é o negócio? É perigoso a dona aparecer agora, né? Se aparecer, cuida e vem cá pagar a conta. Não, não vai pagar a conta, não. Não tem conta nenhuma. Não, aqui a cliente aqui, ela é viper, ela não paga a conta aqui, não. E a dona também vem tomar o café, não é não? Vem tomar o café com a gente aqui. Eu não ia conhecer a história. Olha só, pessoas boas, como o seu Sebastião e a dona Ilma, é que fazem a diferença na vida de tantos cachorros abandonados aqui na região. Então, inclusive, agora há pouco tinha vários cachorros aqui, mas já foram embora também, estão por aí. Então, cuidem desses animais. Já que eles não têm dono, vamos sentir que a gente é um dono, é um pouquinho dono de cada um deles, né? É, se cada um fazer a sua parte, daqui a um dia esses animais já não estão sofrendo mais na rua. Pois é. E a senhora também tá aqui, de portas abertas pra receber a cliente? Tô, sim. Eu já tomei um cafezinho, eu vou tomar outro, tem outro cafezinho pra nós? Tem outro cafezinho. É porque é o seguinte, eu sou igual a bichinha lá, já comi pão de queijo, igual eu quero um trem diferente. Gente, tchau, fica com Deus, até mais, tchau, tchau.